Bem-vindos a mais um Top Podcast, eu sou o Ramalho, esse é o Mohamed Ali, 25 anos, ele é sírio, ele fala 4 idiomas, francês, inglês, português, árabe, ele é formado em Direito, está aqui no nosso país, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, da história do país dele, como é que ele está conseguindo se virar aqui na nossa terra, enfim, vamos àquele bate-papo de sempre que vocês já estão acostumados. Eu quero lembrar vocês do nosso programa de patrocínio, quem tiver interesse em divulgar o seu produto, a sua empresa ou a sua ideia, é só entrar em contato com a gente através do telefone 975-460436, quem tiver interesse em participar, seja como convidado ou como entrevistado, é só entrar em contato também através do telefone 975-460436, vou agradecer aos nossos parceiros, que é a Japa ao Vivo, que trabalha com comida oriental, a RD Champion, o centro de treinamento, a Stanley's Hair Institute, ele vai saber falar melhor do que eu, porque eu sou péssimo em inglês, que trabalha com implante capilar, a 22 suplementos, o centro de treinamento Tim Guerreiro e a Ramalho Refrigeração. Agradecendo a todos, feito as observações necessárias, vamos começar a trocar ideia com quem realmente interessa, que é o nosso convidado aqui, o Mohamed Ali. Irmão, como é que você veio parar aqui, cara? Boa noite primeiro, galera, boa noite para você. Foi uma história um pouquinho pesada, mas uma história também que traz tristeza e traz felicidade no mesmo tempo, e traz um... para quem fica reclamado da vida, tem que lutar para chegar no sonho dele, porque sempre tem pessoas que é pior do que a gente, entendeu? Situação mais difícil, né? Eu sou um cara, meu nome é Mohamed Ali, eu sou sírio. Foi criado no interior, no meu país lá. Foi criado como todo mundo, naquela época não tinha guerra no meu país. estudei, fez faculdade, fez... entrei na escola como todo mundo. Foi uma família que tem muito amor, ensinou muito o amor, ensinou muitas coisas boas da vida, que a gente não tem que fazer maldade com ninguém, mas infelizmente fiquei estudando até... entrei na faculdade, no primeiro ano de faculdade. Quando eu estava na escola, né? Começou a guerra na época de 2011, na nossa terra lá. Fica mexendo no nosso país, várias países como os Estados Unidos, como... como várias países mandaram terrorista para estragar o nosso país, e fica falando que todos os sírios somos pessoas ruins, porque eles somos terroristas. línguas, mas não é. Essa aqui não é verdade. Tem muitas pessoas que têm... falam várias... como... como... vou explicar para vocês que é... lá, obrigação, lá nas nossas escolas, lá você estuda três línguas. Ah, é o... é o... Obrigação. Todo mundo lá, quando vai para a escola... Ah, que interessante, cara. É... obrigação, estudar três línguas. E aprende mesmo a falar, porque também tem uma... às vezes a pessoa vai para a escola aqui e não aprende. Quem quer aprende, aprende, mas quem não quer também... Ah, entendi. É, mas obrigação você fica até 18 anos de idade, você lá, entendeu? Senão é uma responsabilidade grande da família, porque você saiu da escola e tal, uma responsabilidade grande. Ah, tem uma cobrança, né? É, claro, tem uma cobrança. Então, é... comecei a guerra no nosso país no 2011, fiquei até... ficou até... não... fiquei até a época que eu entrei na faculdade. Vê vários amigos meus que entraram no Blue Quartier, ou vários amigos meus perderam a perna por causa daqueles terroristas que faziam... que já fizeram mal com um montão de pessoas. Desculpa que eu não... ainda não falo muito, muito legal português. Não, você está dando para entender perfeitamente, é. Claro. Então, é... eu gostaria naquela época de servir. para defender meu país, defender as crianças, as mulheres, as pessoas de idade, né? É, porque, infelizmente, aqueles terroristas só nos estão querendo tomar... naquela época eles estão querendo tomar um bate muito grande da nossa terra. Então, fui servir. Entrei para o Exército Legal do país, fiz várias operações, vi muitos amigos meus que morreram. depois que eu fiquei uns anos lá, aí os governos de lá me chamaram para ficar obrigação. Eu achei que eu já fiz minha parte, entendeu? Quando você entrou, você sentiu necessidade, né? Você sentiu como se fosse um chamado para ir, né? Como chamado, porque sabe como é que você vê as crianças, as pessoas que estão morrendo... Para defender, né? Para defender o seu país, entendeu? E, infelizmente, vi muitos amigos meus morreram, herderam a perna, herderam um barge de corpo. E isso te machuca quando você vê umas pessoas que você sempre com eles o tempo todo, você come com eles, você bebe com eles. Aí, alguém deles, entendeu? Se machucou, morre, alguma coisa. Você fica muito mal dentro. Entendi. Aquilo te afeta, né? É. Tinha... Tem até um tempo, uma época lá que eu fiquei... Entrei numa operação no deserto, uma cidade de Samarhus. Dead Mo. Entrei naquela cidade, como qualquer operação, né? E meu amigo bisou numa mina, aí o mina me jogou, aí depois os terroristas começaram a dar o tiro. Aí eu tomei o tiro na perna e na mão. Caraca. Depois foi uma... Uma problema, cara, lá. Que minha família ficou... Ficou mal, sabe? Como ver filhos dele, assim, nesse jeito. Sim, claro, é. Aí depois fiquei quase nove meses em casa, me tratando com... Mas eu... Vou te perguntar um negócio. Como é que é? Porque eu não tenho... Eu não faço ideia. Então, vamos lembrar vocês. Que eu sou burro, eu vou falar um monte de besteira. Isso eu não tenho problema, eu assumo a minha ignorância. Então, eu vou falar muitas coisas erradas. Então, por favor, não fico ofendido com nada que eu te perguntar. Não é maldade, é só burrice. Pode ficar à vontade. Como é que é... Diga assim, porque a gente está acostumado aqui, você tem o seu bairro, aí eu tenho a sua cidade e a gente tem os nossos problemas internos aqui. Como é que é essa sensação de alguém vir de fora e querer se apossar da tua rua? Ali onde tu foi criado. Eu acho que lá também é assim, né? Tem a tua rua, tem o teu bairro ali. Eu não sei se o nome é esse, mas acredito que deva ser parecido, né? Olha... Como é que é essa sensação, cara? De trabalhar onde eu trabalho agora? Não, de alguém querer tomar o teu país. Cara, infelizmente, quem quer tomar o país, porque tem coisas que é importante do país, tipo petróleo, tipo ouro, entendeu? Várias coisas, ferro, brata. Então, a nossa terra, numa localização, é muito importante, entendeu? Que tinha muito petróleo, a gente tinha muito trigo, muito ouro, entendeu? Então, o meu país já passou com várias guerras. Já passou com várias... com França, na época, já tem muito tempo atrás. Já passou na guerra com Turquia também, que já tomaram parte da minha terra. Já passaram na última guerra com Israel, que acho que começou na época de 1973. E também já tomaram parte da minha terra também, do meu país, que se chama Golan. E ainda a gente não conseguiu pegar... Recuperar, né? Recuperar ele de volta, porque... Eles não estão querendo entregar essa parte, entendeu? E a gente não está querendo fazer guerra. Até 2011, a gente não está querendo fazer guerra com ninguém, então... Aí começou essa 2011, com pessoas que estão querendo tirar o presidente. Que tem pessoas que gostam de presidente. Ficou um quer tirar, outro não quer tirar. A polícia desceu na rua, que queria pegar quem nunca custava de presidente. Porque eles fecharam com o presidente na época, entendeu? Acharam que o presidente é um bom, entendeu? Até na hora que eu estava no meu país, eu estava achando que o nosso presidente é bom. Entendi. Entendeu? Eu estava achando que ele é bom. Mas você, quando você sai do país, aí você vê outros bobos. Você aprende outras histórias, aprende outras ideias, aprende várias coisas. Aí você... Tem outra realidade, né? Isso, isso. Você olha numa época que você estava, você acha que você estava errado, cara. Entendi. Entendeu? Não é tudo que a gente faz na vida é feito. A gente somos carnes e sangue e músculo, né? Então, a gente somos seres humanos. A gente irra. Sim, claro, né? E, mas eu não errei, cara. Entendeu? Gostei. Entrei por exemplo, interessante, né? Aí depois que eu levei um tiro na perna, vi a tristeza da minha família por mim. Queria sair, pedi para sair e eles não me deixaram. Aí fiquei mais dois anos de obrigação. E pedi mais ainda para sair e não me enargaram. Aí minha mãe falou que você não vai ficar mais naquele país. E bagou minha passagem e foi embora. Foi no... Primeiro foi no Líbano, um país perto da minha terra, do meu país lá. Fiquei umas três dias, quatro dias lá. Depois consegui uma vista para cá e viajei. Não foi fácil também aqui no Brasil, não. Mas um país maravilhoso que eu amo. Por isso que escolhi o Brasil. Que eu sei que tem aqui sempre... Tem pessoas que vão te ajudar. Tem pessoas que tem coração burro. Tem pessoas com coração perto. Pode ser que tem pessoas que não é. Mas isso existe em qualquer lugar do mundo. Tem pessoas do bem e tem pessoas do bem. E cheguei aqui no Brasil com... Sofri um pouquinho, entendeu? Não conhecia ninguém na época. Não estava falando português direito. Pô, imagina a dificuldade, é? Eu acho que ainda não falo português, mas tudo que eu aprendi, aprendi sozinho. É mesmo? Sozinho. Caramba, você é uma inteligente, cara. Entendeu? É como... Tipo, aprendi uma coisa com um amigo meu. Aí... Não, você tem que falar assim. Não, tem que falar assim. Entendeu? Você está falando bem pra caramba, cara. Dá para entender perfeitamente o que você está falando. Obrigado, João. Isso aí, com relação à escrita, é que eu acredito que deve ser um pouco mais difícil, né? Ou não? Opa, tu é tranquilo. Escrever? Não, eu aprendi um pouquinho de escrever, mas eu também achei um pouquinho difícil. É. Porque eu estou aqui só há quatro anos, há quatro anos só. Então, eu acho que eu estou falando ainda... Não é bem feito, mas dá para entender tudo, dá para... Onde eu trabalho, dá para mim se dar bem com os outros, negociar. Então, isso aí ainda tem que aprender mais. A vida é uma escola. Pode ser que você aprende muitas coisas, mas ainda vai faltar muitas coisas para você aprender. É verdade. Porque você nunca vai aprender as coisas da vida sem você. É verdade. Entendeu? E como é que é para você recomeçar, cara? Porque você, pô, você é um cara que é formado em Direito. Se não é formado, está se formando, mas falta pouco para terminar, para ser um advogado. Como é que é para você vir para um outro país, com outra língua, outra realidade? Pô, imagino que aqui deve ser bem diferente da tua terra. Bem diferente. Até a cultura bem diferente. A cultura bem diferente, né? A cultura bem diferente. E como é que é essa sensação, cara, de ter que começar do zero? Deve ser um pouco cansativo, né? Olha, não é pouco cansativo, é muito cansativo. Muito cansativo, né? Muito cansativo, mas quem tem sonho e gosta de lutar sem pegar um caminho errado para chegar no sonho dele, ele vai chegar. Com certeza, ele vai achar várias coisas no caminho dele, mas vai chegar, um dia vai chegar. Quando você não faz maldade com ninguém, trabalha 100% certo. Mas também tem que ter a sua liberdade, tipo, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, essa aqui é a sua liberdade, mas, porém, você não pode fazer a maldade para ninguém. Eu comecei do zero também, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, conheci um amigo meu que estava conversando com ele, Biluzab, nem conheci ela, nem conheci ela naquela época do meu país, não conheci ela não, mas minha família, eu conheci a família dele, aí eu fiquei falando com ele, eu queria sair do país na área. Aí eu escolhi o Brasil, o cara me inspirou lá no aeroporto e a gente morei num bate lá da Dijuca, no Andraí, ele se chama Andraí. Morei com nove sírios numa comunidade lá, no mesmo quarto. Ah, então tu foi recebido por essa comunidade? Não, eu fui recebido pelo amigo Ciro e o meu, que me inspirava no aeroporto e o amigo Ciro também, mas ele estava mais antigo do que eu aqui. Ah, sim, sim. Ele chegou antes do que eu. Ele saiu de lá também por causa dessa parada? Por causa dessa parada, mas ele não serveu, aí saiu, entendeu? Entendi. E a gente estava trabalhando, né, Bica, numa talga de... a gente fazia salgado, né, as firrazinhas pequenininhas aqui, quebizinha, e vendia nas ruas, entendeu? Botava numa caixinha de salgado e vendia. Não foi com... foi uma... uma boa vida, né, mas sempre você tem que lutar. E comecei a trabalhar, cara, comecei a trabalhar nas ruas. Eu sofri um pouquinho, por causa que... que o respeito trabalha dos guardas, que o respeito trabalha dos bolícias. Eu sofri um pouquinho porque eu não estava legalizado, né, para trabalhar nas ruas. Porque foi reprimido, né? É, claro, eu não estava legalizado, sem licença, sem nada. Não, é mais que nada. É, entendeu? Isso existe em qualquer lugar, que você não é legalizado, mas infelizmente você tem que trabalhar, tem que se manter. Sim. Não tem... não tem outra oportunidade, você... eu não tinha outra oportunidade. Eu não tinha família que... A tua forma não quer saber se você está legalizado ou não. É, no meu pensamento que tinha uma família lá que está num país que não é... não é muito ilegal, que você tem que ajudar eles, que você tem uma responsabilidade muito grande. Aí você tem que trabalhar no qualquer coisa, para você se manter, para você também conseguir ajudar eles. e comecei a trabalhar, cara. É... Fiquei um... Passei com várias coisas, né, difíceis, que... As vezes que tinha operação que não dava para você trabalhar, não dá para você descer na rua e trabalhar, então... É, no... a gente trabalha um dia de outro, né, então a gente... você trabalha para você se manter... é... seu pão de cada dia, ó. Entendeu? E... Graças a Deus, depois, foi trabalhar com uma pessoa, né, num lanchonete. É... como... também estava sem carteira ensinada, não tinha aquelas documentação como... como vocês brasileiros têm... Tu chegou sem nada? É... Sem nada. Eu fiz um protocolo dos refugiados. Caramba, cara. É, tipo um protocolo para você se apresentar, entendeu? É... Descrito seu nome, filho de quem, então... Não sou isso. Eu não tinha carteira ensinada no tema para trabalhar para os outros. E ninguém te ajuda? Ninguém te ajuda? Não tem essas paradas? Olha... Eu não gosto de dividir e ninguém me ajudar. Porque eu gosto de me ajudar mesmo. Quem te ajuda, ajuda você mesmo. Entendeu? Quando você luta, você ajuda, cara. Você vai conseguir te ajudar. Não pode você ficar pedindo os outros para te ajudar. Não, eu digo assim. Você chegou na condição de refugiado. Claro. Aí... Quem chega nessa condição, não tem um caminho? O cara chega assim, ó... Não, vai para cá, vai para cá. É, tinha Caritas. Entendeu? Tem um lugar que se chama Caritas, que eles fazem uma documentação dos refugiados. Entendeu? Aí eu fui lá e fiz um baixo de mil documentação. Isso aí, querido. Ah, sim, sim. Mas para arrumar um trabalho para mim, alguma coisa, alguma forma, alguma casa, algum lugar para dormir, alguma coisa, não. Não, não, não. Entendi. A gente aqui, a gente trabalhava, como eu falei para você, uma banca de... Salgadinho. Salgadinho pequenininho na época, né? E vendia. Eu cheguei aqui no 2017. Cheguei no Brasil no 2017. Aí depois foi numa luxante, trabalhei. Depois... É... O cara não aceitou como eu estava... Não consegui tirar a carteira ensinada, me mandou embora do trabalho. É porque é isso não, a fiscalização aperta ele também. É, eu sei como é que é. Eu sei como é que eu leio, entendeu? Eu respeitei, né? Porque o cara não conseguiu tentar... Ele tentou me ajudar, mas... Entendi. Felizmente... Aí eu... Foi, trabalhei... Comecei a trabalhar na Sanchviana. Eu arrumei uma barracazinha. Ah... Meu amigo me emprestou, ela... Comecei numa barraca pequenininha. Na Sanchviana? Ali na Praça Sanchviana, né? Na Praça Sanchviana. Entendi. Faz o teu comercial aí, pô. É... Quem sabe um dia, assim, a gente chega. Tá, com certeza. Não tem nada difícil pra quem tem sonho. É... Então... É... Comecei... Arrumei uma barraca, meu amigo me emprestou, ela... Comecei a trabalhar. Vendi também... Eu faço as firras, quibes, salgados também. Eu... Fazia em casa, eu tenho mais meu primo e... Descia pra rua pra vender. Chegava no meu trabalho 5 horas da manhã. É... Comecei 5 horas da manhã. É... Abri minha banca, arrumo tudo, organiza tudo. E... Comecei a vender umas 6 horas da manhã. Já tô aqui na Praça... Há... Três anos agora. Na Praça Sanchviana, trabalhando na Tijuca mesmo. Três anos. E tu já sabia fazer ou tu aprendeu a fazer? É... Minha mãe que me ensinou. É... Salgado, minha mãe que me ensinou. Mas o meu primo, que tava morando comigo na época, ele... Fazia salgado. Ele é profissional de salgado. Ah... Agora ele que tá fazendo pra mim. Porque é como sem tempo. Porque o... Meu tempo... Meu horário... Tudo na rua. É... Vendendo na rua. Então... É... É... Meu amigo depois pegou a barraca dele que me prestou. Depois... Uma... Uma tia que não tinha aquele modelo também pra comprar uma pra mim. Sim, sim. Aí eu conhecia pessoas também... É... Brasileiros que... Eu amo eles até agora. Eles meus amigos. E minha outra família. Minha segunda família. Entendeu? Eu conhecia muitos brasileiros que... Eles não pensaram que eu sou em outra nacionalidade. Que eu sou em outro país. Não. Eles me ajudaram mesmo como assim. Me... 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 Me dava muitas ideias pra me deixar forte. Tipo... Entendeu? Às vezes é... É... Ajuda. Não é por dinheiro. Alguma coisa. Às vezes uma ideia... Uma... Uma fortaleça que te dá um amigo meu... Já... É... É... Verdade... É... A ver só de ouvir né? Claro. Aquele momento que você está precisando desabafar ali... Claro. Aí... Ela me prestou um pouquinho de dinheiro também... Comer... Combrei a... A barraca minha... E... Comecei a trabalhar. Trabalhei, trabalhei, trabalhei... Até agora eu trabalho com isso também. Então, a tua parada, por enquanto, para ganhar dinheiro é essa do Salgado, né? Já tenho três anos, quatro anos de trabalho com a mesma coisa. Ah, então tu já tem até um clientela ali, já tem um ponto. Graças a Deus, quase... Olha, quem vai na Tijuca, com certeza, com certeza, quem tem um trabalho, até o Bossa na Tijuca, eles vão me ver na rua, porque eu já tenho muitos clientes que confiam no meu trabalho, que confiam no meu material, e graças a Deus nunca aconteceu comigo problema nenhum sobre tratamento dos clientes, tratam todo mundo bem, até eu ajudo quem precisa, quem chega com fome, não tem dinheiro para pagar, eu ajudo até, lá na Praça, todo mundo sabe disso. Então, graças a Deus, como as brasileiras me abraçaram, tipo, lá onde eu trabalho, nós somos uma família, né? Quase você fica com eles o dia inteiro, entendeu? Conversar, então já é uma família. Então, você tem que ajudar, como você foi recebido bem, você tem que ajudar. Mesmo assim, que eu não tenho muito poder, mas pelo menos parte de como eu trabalho, para quem está com fome, pode ver, seja bem-vindo, pode ser com dinheiro, seja bem-vindo. Legal, o negócio de pensamento, você tenta retribuir da forma como você pode, né? Claro, porque a vida, você, um ajuda o outro, um ajuda o outro, ninguém pode se levantar sozinho. Então, o que as pessoas precisam de uma, pode ser uma chambra ele levantar, entendeu? Uma coisa, uma ideia, uma... É verdade, você está falando um troço certo mesmo. E lá, cara, quem ficou lá? Tua família ficou lá? Teu pai, tua mãe? Eu tenho minha mãe e meu pai, minha irmã e meu outro irmão. Todos eles ficam lá. Minha irmã é enfermeira e minha mãe também. Agora está trabalhando no porto, no porto da minha cidade. Mas enfermeira de lá. E no posto de saúde lá. E meu pai está trabalhando como também segurança do porto lá. Entendeu? E tem o meu irmão, eu sou o chefe de cozinheiro. Ele fez... Chefe de cozinheiro internacional, sabe? Fazer várias comidas italianas, comidas árabes. Ah, entendi. Então ele é profissional mesmo. Ele é profissional, mas ele ficou lá. Infelizmente, tentaram de vir pra cá, pra ficar aqui comigo, mas ele não conseguiu. Como na época, o consulado brasileiro de lá não estava dando vista pro Sirius também, porque não sei o que aconteceu. Mas ele não conseguiu vir pra cá legal. Ele tentou entrar no... Ele foi na Cuba, depois Cuba, acho que Bolívia. E chegou no aeroporto de Bolívia pra entrar aqui pro Brasil ilegal. Ele não conseguiu entrar aí, ilegal. Aí o Bolívia de lá, pegaram ele de lá no aeroporto e mandaram ele de novo lá pro meu país. Ele voltou pra minha terra e ficou lá. Não conseguiu entrar lá. E... Como que eu te falei, né? De repente eu vou te fazer algumas perguntas. E se... E com relação a namorada, esposa, como é que é essa parada lá? Ficou alguma coisa lá? Já tinha? Porque... Olha... Se bem que tu saiu de lá muito novo, né? Eu saí de lá muito novo. Eu tinha uma pessoa que eu conheci, ela ficou... Mas naquela época eu tava muito novo também, né? E infelizmente eu não consegui ficar com ela também. Eu fiquei com ela há um tempo. Quatro anos que a gente estudou junto e tal. Depois que eu fui pro quartel, né? Infelizmente lá a guerra é direito. Operações foi direito. Então... Você não sabe se você vai voltar vivo lá na sua casa ou você vai voltar no colchão. Infelizmente. Então, como eu gostava muito dela e queria que ela arruma uma pessoa que tenha uma vida melhor do que eu. Porque eu naquela época eu não sabia. E infelizmente você não pode também ficar com uma pessoa que você sabe que não é que ela abica você não tinha futuro. Infelizmente tem muitas pessoas também. Eu vou mandar um abraço grande pra eles também. Muitos amigos que ainda tá servindo o quartel. Eles não tão conseguindo sair. Eles tão querendo sair, mas eles não tão conseguindo. Eu não tenho nada da vida. Esse aqui é um baixo dos problemas que os jovens de lá tão passando também. Um pouco de baixo das pessoas que eles... Infelizmente também tem lugares que tem pessoas terroristas que estão no Estado Islâmico. Essas coisas aí também obrigam as pessoas a entrarem com eles. Obrigam. Obrigação. Entendeu? Entrar com eles. Então, tem muitos jovens que estão passando umas coisas que eles não estão querendo. Mas, felizmente, a vida às vezes te leva num caminho que você nunca quis. Mas, felizmente, você tem que entrar. E como é que é lá esse lance de casamento, namoro? Você pode conhecer a menina? Claro. Com certeza você pode conhecer a menina, namorar, ficar com ela. Só você não pode ter um relacionamento sexual com ela antes de casamento. Ah, entendi. Nossa cultura é assim. Sim, sim. Porque você sabe como a nossa cultura é um... Meu país é um país muito antigo. Damasco foi a primeira capital do mundo. Foi Damasco, a capital do meu país. Caramba. E como lá, sabe, perto de Al-Qudas, Jerusalém se chama, né? E nossa cultura é um pouquinho religiosa, sabe? Familiares, que a gente tem que respeitar a família. E você não pode ter um relacionamento sexual antes de casamento. Você tem que casar pra ter um relacionamento sexual. Então, é isso que você... Mas você, fora disso, você pode namorar, sair com ela de boa, existe restaurantes, braias, em qualquer lugar, só que fora de relacionamento sexual. Entendi, entendi. É maneiro, eu não sabia, não. E com relação à família, como é que é que funciona assim o... Eu quero dizer assim, a tua família, ela... Eu falo que teu pai é ligado à segurança, né? Teu irmão também. Não, teu irmão é chefe de cozinha. E teu irmão trabalha com... Enfermeira. Como enfermeira. Minha mãe também. Tua mãe também? Enfermeira. Ah, entendi. Pra arrumar emprego, pra... Como é que é o dia a dia lá? O jovem, ó, fez 18 anos. Fez 18 anos, infelizmente. Se ele... Olha, o leila existe assim. Se você é filho único pra mãe, Você não serve quartel. Então você... E se você tá estudando, por exemplo, Tá fazendo a sua faculdade, É... Direito na... Na faculdade pública, Você não vai ser chamado pro quartel Se você não quis entrar. Você não vai ser chamado até você terminar. Ah, entendeu? E filho único não vai também. Então... Mas infelizmente o salário de trabalhador, Salário mínimo do país é muito baixo. Não chega nem cem reais no momento. E as coisas tá tão caro. Entendeu? Então... É... Você vai ganhar um salário de... Bom, meio de cem reais, Mas você vai pagar o seu aluguel de 150 momentos. Então... Onde você tem que arrumar outro trabalho Eu vou conseguir me seguir só se mantém. Entendi. De comer, de alguma coisa, de... Porque as coisas tão caras também por causa da guerra. Então... Ainda tá em guerra lá? Tá no lugares que tem guerra. Infelizmente também que os Estados Unidos Fecharam o nosso país, né? Deixando... Eles não estão deixando nada de mercadoria entrar. Nem remédios, nem metrôlios, nem nada. Meu país tá sem energia. Energia chega a uma hora, Eles cortam cinco horas Porque tá sem gasolina. É... Boca gasolina. Porque... Meu país tem muito petróleo, Mas infelizmente... É... Os americanos entrou, Tomou uma parte do meu país que tem petróleo. Que ele tá com curdos agora. Que eles fecharam com os Estados Unidos E tomaram parte de lá. Eles tão roubando. Na verdade... Eles tão roubando o nosso petróleo. Tem um bar também da Turquia. Eles fecharam com as pessoas que se juntam com eles. É contra o governo. Contra o presidente. Entendeu? Então uma cidade mais agora tá mais tranquila. Entendeu? Só que os governos de lá tão mandando avião e tal. Bah, atacar eles. Bah... Entendeu? Eu não acho isso certo também não. Entendeu? Eu fui... Primeiro... Eu fui num exército também de um exército legal do país. Mas eu não acho isso... Quando... Não acho que a covardia é certa. Entendi. Isso aí quando você vai matar um... Seu povo faz isso que eles contra você. Isso não é certo. Entendeu? Então quando eu vi isso... Eu não... Não fiquei mais com vontade de ficar lá. Entendeu? Quando eu vi... Aquilo ficou desapontado. Eu fiquei contra os... Os Estados... Os Estados Islâmicos. Quando eles me... Me levaram pra outras operações. Eu não quis. Contra outro sírio. Que ele não tá fazendo nada de errado. Eu não quis contra ele. Tu chegou a... Entrar em conflito com o Estado Islâmico? Já. Caramba, cara. Em vários lugares. Em vários estados. Em vários estados. Caramba. Em vários estados. Em um estado se chama Alipo. Em outro se chama Homs. Em outro se chama... No Damasco também. Em um bar de Damasco. Agora, graças a Deus, esses lugares todos limpiam. 100% do Estado Islâmico. Então, foi mil os inimigos que... Essas pessoas que mataram várias crianças, várias mulheres, várias... Que eles... Fazeram várias covardias. Então, essas pessoas... Quando acabam... Eles... Tem bocas deles, mas não há tantos naqueles... É que teve um hábito que eles estavam muito fortes, né? Muitos fortes. Eles estavam muito, muito fortes. Agora, eu acho que estavam... Então, um pouco menos, né? E quem estava atrás deles, que falavam que eles... Contra deles... Tem pessoas que estavam... Estavam entrando muito dinheiro, muitas drogas, muitas armas para eles. Ninguém sabe essas armas, essas drogas aí. Como é que... Como chega neles. Como chega neles, ninguém estava sabendo. Isso que dava mais trabalho. Entendi. Que dava mais trabalho na época. E agora tem essa confusão que está tendo aí lá no... Afeganistão. Afeganistão, né? É, mas Afeganistão já é outro país. É... Tipo... A história deles é tão diferente do que a nossa. Então, nossa terra, nossos problemas não têm nada a ver com... Ah, entendi. Com aquele país lá, não. É... Problemas tão diferentes. Entendi. Entendeu? Pô, que interessante, cara. E como é que foi o dia a dia na confusão, na batalha lá, cara? Como é que era isso, cara? Irmão, era... Tu acordava de manhã. Era o teu dia normal. Tu acordava de manhã... Acordava de manhã... Tem, tinha isso de acordar de manhã? Não, olha... Tipo, tu tava de noite... Tem plantão. Seu plantão burrou semana. Você pode... Por exemplo, seu plantão hoje quatro horas da manhã até seis. Duas horas você tem que entrar no plantão. O plantão lá é uma tanque. Você tem que ficar ligado 100%. Tu tava dentro do tanque? Eu tava dentro do tanque. Eu fico no plantão dentro do tanque. Caramba! O amigo que dirige e o outro que fica no lugar que tu bota as armas do tanque. Canhão lá, munição, não sei. E eu ficava na câmera. Porque é essa que você dá pra ver à noite, como é que é, entendeu? E eu... Fora de desoperação, né? Porque você lá tem que fazer a operação e você chega pra trás. Aí é pras pessoas que ficam no lugar. Entendeu? Então é um pouco... Você tem um pouco tempo pra você descansar. Entendeu? Então você ficava lá na operação, às vezes, talvez, dizer, quatro meses, cinco meses, você volta na sua casa vinte dias. E às vezes você... Você não... Eles não te dão a falca pra você voltar. Porque... Quando os terroristas tomaram parte grande da minha cidade, você não... Da minha terra, você não pode... Até você não vai sentir bem quando você volta na sua casa, né? Porque eles são as pessoas do mal. Eles não são as pessoas do mal. Não, são as pessoas do bem. Então, se chega na nossa cidade, graças a Deus, nunca tinha guerra na nossa cidade lá. Porque a gente lutava pra eles não chegaram, entendeu? Entendi. Então, graças a Deus... Tentava manter o mais longe possível, né? Mas, infelizmente, isso tudo, no tempo, não resolveu nada. Não resolveu nada lá. As pessoas estão sofrendo de um bom jeito e... O presidente ficou... Aqueles pessoas que lutavam contra eles, não conseguiam tirar ele. Ele ficou e não mudou nada. Não mudou nada. A Rússia tá no meu país. Irã tá no meu país. Estados Unidos tá no meu país. Então, a gente... A gente só no Sirius não tá... Não tá mandando mais nada aí no país. Entendeu? Eu quero que essas pessoas saiam de lá. E nós só no Sirius mesmo que dá pra resolver esses problemas aí. Sem sangue, sem nada. Sem... Sem guerra. Não pode a gente conseguir resolver tudo. Mas, infelizmente, esses países aí não estão deixando a gente ir na pós. Infelizmente. Entendeu? E quem tá... Quem tá trabalhando com eles, que tá ganhando, tem dinheiro, não quer largar ele. Não quer nem saber. Tipo, o Sirius tá passando fome, não tá passando ele, quer ganhar dinheiro dele, né? Sim. Não tá preocupado com o povo, né? Tá preocupado com o povo, não. Entendeu? Com ele, né? Claro. Caramba. E... E... Assim. Você... Aí, beleza. Tu chegou aqui, montou o teu negocinho e daqui pra frente, cara. Quais os teus planos aí? Daqui pra frente, sou Deus mesmo. Sou... Quem sabe, sou ele. Aí, a gente tá lutando. Eu... Infelizmente, cara, não tenho tempo. Não tenho aquele tempo tudo pra ver outra coisa. E não tenho aquele poder. Ainda agora, eu tô esperando pra... Pra ver se eu conseguir minha nacionidade brasileira, como lei brasileira, aqui. Se você ficar quatro anos, se você tá falando... Você tem que fazer um... Acho que um curso. Entendeu? Da língua portuguesa. Aí, você... É... Aí, eles vai... A Polícia Federal vai ver se eles vão te dar uma nacionidade ou não. Aí, graças a Deus... Se eu conseguir pegar uma nacionidade brasileira, vou... Tudo fica mais fácil pra mim, entendeu? Eu arrumo um trabalho de qualquer outra coisa. Eu quero minha licença. De trabalho onde eu trabalho... Pra mim trabalhar na paz. Sem... Sem problema, assim... É... Quero me legalizar. Entendeu? Eu já... Já pedi uma licença... Na época que eu comecei a trabalhar lá. Três anos atrás. Mas, infelizmente, ainda não saiu minha licença. Se alguém quisesse... Te ajudar agora. Falei... Pô, meu irmão. Eu gostei da história desse cara aqui. Vou dar uma força pra ele. O cara... O cara pra te... A melhor maneira que o cara tinha pra te dar uma força agora é... Te dar tua licença. Dar minha licença de trabalho. Pra mim trabalhar... Eu gosto de trabalhar na paz. Como todo mundo, sabe? Pra mim conseguir ajudar a minha família. E conseguir me ajudar mesmo. Porque também aqui você tem que lutar muito pra você conseguir as coisas. Porque aqui também costumo indivíduo tão caro. Então, você tem que... Eu tenho duas responsabilidades. Tenho a minha vida aqui. E tenho a vida da minha família. Que eu nunca vou esquecer eles. Na minha vida. Que sempre vou ter que tentar ajudar eles pra... Buscar eles pra cá. Só que eu não tô conseguindo ainda. Porque o passagem tá aqui pra lá nos sete mil reais. Então, muita coisa. De cada uma pessoa. Então... Trabalhando na rua, você... Não é fácil arrumar... Entendeu? Sete mil reais. E eu tenho quatro pessoas pra me buscar. E se você conseguisse, todos eles viriam pra cá? Aceitaria alguém? Com certeza. Com certeza. Eu amo eles. Tô com muita saudade deles. Só quero... Eu tô querendo na minha vida que eu quero... De novo ver eles, sabe? Ver eles de novo. Abraçar minha mãe. Abraçar meu pai. Meus irmãos. Entendeu? Porque eu fui obrigação largar eles. Entendeu? Sim. Tu teve que sair dessa forma por causa do exército. Claro. Claro. Entendeu? Como um montão de pessoas que não tá querendo mais guerra com ninguém. Não tá querendo... Tá querendo trabalhar na paz. E já tem, acho que, 12 milhões de refugiados no Ciro. Em vários países. 12 milhões de refugiados no Ciro. Muita gente, né? Muita gente. Muita gente. Fora do gente que sofreu, que morreu na... Na praia que tava tentado fugir do país também. Muita gente morreu. Muitas crianças também. Entendeu? Não. E fora, acho que se perderam aí que não sabe nem quanto que foi, né? Infelizmente não foi uma história fácil não. Mas sempre a gente tem que pensar que tem pessoas biores. Então, você não tem que desanimar. E na... Você tá falando do país é muito antigo, né, cara? Meu país é a nossa cultura muito antiga. É muito antiga. Muito antiga. Muito antiga. Capital do meu país... Acho que 9 mil anos atrás. 10 mil anos. Nossa cultura é. É muita coisa. Seria um país muito antigo. É muito... Muitos antigos já passaram várias... Várias coisas, várias histórias, várias guerras. Entendeu? E... Como é que... Até... O único... Único... Tem lugar lá que se chama Marula. O lugar único que tem pessoas ainda... Fala a língua verdadeira do Jesus Cristo. É lá. Tem ainda povo que chama... Numa cidade lá no meu país. Se chama Marula. Aqueles povo ainda fala língua do Jesus Cristo. Fala língua nossa, árabe. E língua do Jesus Cristo até agora. Caramba, é mesmo. Tinha várias igrejas antigas. Várias... Várias... E eles conservaram essa... Claro, claro. Essa cultura, né? Pô, que interessante, cara. Aquela cidade foi tomada pelo Estado Islâmico. Mas, graças a Deus, a gente já conseguiu tomar ela de novo. E agora o povo voltou lá naquela cidade. Tá tudo na paz, graças a Deus. Damasco já 100% sem terrorista, sem violência, graças a Deus. Entendeu? E se, por exemplo, acontecesse do Estado Islâmico tomar o teu país? O que mudaria? Qual seria a... Mudaria muitas coisas. Mudaria que você vai perder a sua liberdade 100%. Mulher não pode sair de casa. As crianças vai ser favor. Entrar com eles. Pegar armas. Pegar... Não pode entrar na escola. Entendeu? Essas aí... Eles, pessoas, somos... Eles... Se chamam aqueles muslimanos. Mas eles não erram. Porque a religião muslimana nunca... Nunca. Nunca te manda fazer isso. Essas coisas aí. Essas... Nunca. Nenhuma religião do mundo existiu isso. Nem religião muslimano. Nenhuma religião. Existiu isso. Que você tem que matar o outro por causa da religião dele. Ou você tem que matar uma mulher porque ela não está usando uma coisa. Ou você tem que obrigar uma criança para entrar, para fazer maldade com outras pessoas. Isso não existiu em qualquer lugar. Você tem que ser homem, bomba, para você entrar num lugar para você matar outras pessoas. Isso nenhuma religião do mundo mandou você para fazer isso. Eu sou muslimano também, mas eu sou... Não sou igual a eles. Não é todos os muslimanos somos assim, não. Nem chega, nem deixa do centro assim. Ah, no teu país a religião predominante é o... A maioria das pessoas nós somos... Não, tem muslimanos, mas tem também... Tem muitos evangélicos, cristãos. Tem, claro, tem cristão catolic, tem marunitas, tem tudo. Entendeu? Tem tudo. Tem judeu também. Tem judeu lá na minha cidade. E até hoje em dia tem judeu lá. Tem mundo, muslimanos. Todo mundo está vivendo junto, irmão. Igreja do lado do mosquito. Entendi. Não tem esse problema. Nunca tinha esse problema de você outra religião, de você não sei o que. Você nunca tinha essa coisa ali, não. Que você é outra cor, ou você é outra religião, ou você é outra coisa. Nunca tinha isso na minha cidade, no meu país. Nunca, nunca, nunca. Eu não sabia não, pra mim a minha tinha que ser da... E se você busca na internet, se antes de 2011 era um dos países mais seguros do mundo, que não tinha violência, não tinha crimes, aqueles... Antes de 2011. Essa nova guerra começou em 2011, entendeu? Antes de 2011, o dólar era um dólar varia 50 libras. Agora um dólar varia 4 mil. Caramba, como se quer dar, tragaram o teu país, né, cara? Estragaram, o meu país está estragado. Entendeu? Felizmente. Mas vai melhorar. Vai melhorar se os Estados Unidos, Irã, Rússia, essas pessoas todos se juntarem e saírem da minha cidade, no meu país, e deixar o Sirius mesmo que resolve. E se esse presidente, as boas, não quer ele ficar, então não fica, irmão. Isso que você está falando é um troço que aqui no Brasil, no caso de vocês, o conflito foi além, né? Foi uma coisa mais alta do que tem aqui no Brasil. Mas no Brasil, ele começa a ter um problema desse, né? De uns são a favor do presidente, outros são contra o presidente, e ao invés dos dois se entenderem, fica brigando. E se não conseguir se entender e levar essa briga a um nível muito alto, pode acontecer isso, né? E, felizmente, isso que ele está querendo, o presidente e outros, não tem nada a ver com isso. Eu tenho que respeitar a sua liberdade, a sua escolhação. A escolhação, entendeu? Você pode ser a favor do presidente, você pode não é... Eu não vou brigar com você só por causa que você não é a favor do presidente e você... Entendeu? Isso não existe. É verdade. Isso não existe. Isso aí só traz problemas, só traz coisas grandes. Você tem que respeitar a minha liberdade, como eu respeito a sua liberdade, mas tem que fazer as coisas dentro do lei. Não pode fazer coisas erradas, entendeu? Isso aí. Porque fica um monte de bobo brigando por um cara que só quer o benefício próprio, né? Isso nunca vai resolver nada. Isso nunca vai resolver nada. E ninguém, nenhum presidente, ele só Deus. Ou ele só... Ele pode ter... Pode dar outra oportunidade para outro cara... Que se tem uma ideia melhor para melhorar o país. Sim, sim. Com certeza. Concordo com você. Entendeu? Não é... O presidente não é por causa de uma pessoa. O presidente, quem tem ideia para melhorar o povo dele, para melhorar o país, para melhorar... Pode ser que ele estudou, pode ser que não... Tem pessoas que estudou, mas eles não sabem de nada. Tem pessoas que não estudou, mas eles já aprendem várias coisas na vida. Porque, como eu já passei na escola, na faculdade, já trabalhei na rua, já sofri tantas coisas da vida. E eu achei que uma escola verdadeira é a vida mesmo. Quando você vai respeitar os outros, quando você vai trabalhar certinho, quando você nunca vacina com ninguém, nunca faz maldade com ninguém. Isso aí é seu religião. Isso aí é seu... Isso aí é tudo. Entendeu? Eu, graças a Deus, no Brasil aqui, nunca fui soltado, nunca fui roubado. Sempre foi respeito. Sempre os outros me tratam como respeito. E eu tratei todo mundo como respeito. Nunca aconteceu nada de briga, nada de... Nunca, nunca, nunca. Graças a Deus, nunca na minha vida aqui no Brasil, nem lá. E olha que você... Você é um cara que... Teve cara a cara com perigo, né, cara? Você teve... Teve... É, é. Olha, perigo lá e perigo aqui. Perigo lá porque você foi contra os terroristas. E perigo aqui porque, como fala o senhor, que eu não sou legalizado lá pra trabalhar. Então, você sofre com várias... Eu já... O... Os pessoal dos guardas municipais, que eu mando um abraço pra eles porque eu respeito o trabalho deles. Isso aqui é um trabalho deles. Já levaram meus materiais, várias coisas. Já perdi, tomei muito prejuízo. E não tinha dinheiro aqui no Brasil. Não foi muito tempo. Foi como eu mostrei o vídeo pra você. Vou te mandar também. Levaram meus materiais, eu já perdi. Quebraram minha estufa, entendeu? Então, comecei também do zero. Bastei fome, né, Bica? Que... Porque só tinha esse trabalho que vai me mantém. Era o teu... O teu ganha-pão era aquilo ali. Tirou aquilo ali, não tem tão bom tirar. Aquilo ali. Aquela barraca ali. Se tiraram ela, eu não tenho mais como fazer nada. Entendeu? E você vê que você já pediu a... Consegui agora, graças a Deus, recuperar ela. Mas isso também eu peguei dinheiro prestado pra mim. E lá eu passei sem mentira nenhuma. Eu passei fome mesmo. Fome mesmo. Na pandemia. E três meses, quatro meses atrás, quando os guardas também levaram meus materiais, meus negócios também. Eu passei fome. Não tinha nada dentro da minha casa pra comer. Graças a Deus que eu tinha meu primo que tava trabalhando, mas também ele não ganha tanto. Entendeu? Ele tava me ajudando um pouquinho de sobreviver, entendeu? Sabe? Porque você como jovem, você precisa de dinheiro pra você se manter, cara. Pra você comer, pra você... Entendeu? E isso que aconteceu. Eu quero ficar trabalhando com a coisa que melhor ou ficar lá trabalhando legalizado, sabe? Porque eu tô precisando mesmo. Sim, ninguém tá trabalhando ali porque... Tô precisando muito, sabe? E a minha família tá precisando. Porque eu nunca vou esquecer eles. Eles não... Eu tô trabalhando tanto por causa deles. Que eu... Que eles estão na minha cabeça. Que quem trabalha... Eu tô dormindo direito. Eu chego cinco horas... Às cinco horas da manhã. Eu fico lá no... Num bombo. E eu largo lá sete horas da noite. Oito horas. Oito e meia da noite. Então, eu trabalho quase dezessete horas. Dezoito horas por dia. Eu tô dormindo muito pouco. Muito pouco mais. E eu esqueço isso quando eu lembro que minha família tá precisando e eu também que tô precisando. Eu esqueço isso. Entendeu? Eu não posso nem trabalhar com isso. Porque eu... Como eu falei pra você, eu tenho um tiro, né, Berna? Ainda tenho... Eu fiz várias cirurgias e eu tenho que ainda fazer cirurgias. Mas, infelizmente, eu larguei ela porque não tenho aquele budê pra me ficar esperando uma cirurgia pra fazer. Entendeu? Aqui você tem que trabalhar pra você se virar, sabe? Se levantar, se comer, né? E ainda estamos nessa fase de... Essa dificuldade de pandemia, né? Que as coisas fecham, fecham, abem. Complica mais ainda. Pra quem já tá ruim, complica mais ainda. Já tá ruim. Agora com essa pandemia aí, ficou pior ainda. E lá, tu tem notícia de lá? Como é que eles estão tratando essa pandemia? Como é que eles estão tentando resolver? Olha, graças a Deus, essa doença aí não chegou pegando muitas pessoas lá. Porque eu falei que meu país é fechado já tem um tempo. Que não tem muitas pessoas estrangeiras que estão entrando no meu país. Entendeu? É por isso que essa doença não ficou tão forte lá no Bigão, muita gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E agora quase não tem casos lá doentes dessa coronavírus. Graças a Deus. Graças a Deus. E se precisar chegar vacina lá, tu acha que chega? Chegou vacina lá. Ah, chegou? Bom, pelo menos eles deixaram chegar, né? Chegou vacina lá, mas não é obrigação você toma. Se você quiser toma, você toma. Se você não quiser... Entendi. Mas já chegou lá, sim. Chegou lá. E aqui também chegou agora. Chegou, né? É, graças a Deus. Outras pessoas que ficou mais tranquilos, né? Agora tá saindo na rua de novo. Eu fico, cara, na pandemia fiquei triste também, né? Quando eu vi o Brasil machucado também. O Brasil é um país de felicidade que sempre tem que ser... Sempre tem que ver eles sorrindo. Não tem que ver as pessoas sofrendo. Entendeu? Porque se as pessoas estão sofrendo, eu vou sofrir também. Porque agora já é quase brasileiro, né? Isso aí. O Brasil, eu não sei, né? Como é que é nos outros países. Eu não tenho... Infelizmente não conheço. Eu conheço, gostaria muito de conhecer. Porque eu acho que viajar é muito bom pra você ver que existem outras realidades. Muito bom quando você conhece outras culturas, outros lugares, outras histórias. Isso é muito bom. Você vê aí o teu país nove mil anos, cara. É muita coisa. Muita coisa. A gente é um bebê, né? O Brasil tem 500 e poucos anos. O Brasil é um país novo. 500 anos, 600 anos. Eu também estudo. Também o... Eu gosto de estudar as histórias do país também. Eu sei como é que é também. Que... Aqui é um país, cara, que tem muitas histórias também. Tem muito poder também. Mas infelizmente tem muita corrupção também. Aqui o Brasil tem muito poder. Tem petróleo, tem ouro. Qualquer coisa que você planta aqui, ela cresce. Porque é um país que chove muito. Tem muita chuva, muita água. Entendeu? Infelizmente eu fico triste quando ver um brasileiro sofrendo ou passando fome. Porque não era pra ele passar... Não era pra estar nessa situação. Não era pra ele estar nessa situação. Infelizmente, entendeu? Mas... Isso aí é coisa de... De quem? Políticos. É. É por isso que a gente não pode comprar briga de político. Política a gente tem que... Tentar tirar o melhor deles. Assim como eles tentam tirar da gente, né? O melhor. Agora comprar briga, isso aí defender, brigar com amigos, isso é uma besteira que tem, cara. Isso não existe. Briga nunca resolveu nada. Com briga você não resolveu nada. Quando você respeita todo mundo, na ideia, na boa, você resolve. Mas na briga, quando você nervoso, você não consegue resolver nada. E ninguém vai resolver. Nem vai resolver nunca. Com briga ou com... Quando você fica nervoso, você não vai conseguir resolver nada. Nada. É verdade. Amigão, faz a tua propaganda aí, cara. Faça o teu Instagram, teu telefone pra contato, quem quiser te contratar. Vou passar uma boa noite pra vocês. E como falei pra vocês, que eu trabalho na Braça Sensbiana. Quando de bom fim, enfrente as lojas americanas. Quem vai conhecer lá, querer conhecer lá, meu trabalho lá, seja bem-vindo. E melhoras pra você também. Espero que vou ver você, aonde você, aonde o seu lugar, aonde você tá querendo chegar. Porra, graças. Como todo mundo, né? Espero que vou ver qualquer pessoa, aonde ele quiser. Não sei o sonho dele, sem guerra, no lugar nenhum. Sem violência, sem... É isso. Tentar viver em paz, né? E sempre quando você sente que você tá passando com problemas, lembra que tem pessoas ainda pior do que você. Então, na luta, a gente chega. Na luta, a gente chega. Sem estresse, sem briga, sem nada. A gente chega. Posso pedir um favor, cara? Com certeza. Eu te pedi um favor. Normalmente, eu fecho o programa, eu falo assim. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Tu pode falar pra mim? Valeu, galera. Fique com Deus. Um abraço nos idiomas que você conhece aí? Na minha... Com certeza. Pode falar? Então, eu vou fechar aqui. Eu falo assim. Valeu, galera. Fica com Deus. Um abraço. Aí, depois, você fala nos idiomas que você souber. Tá bom? Pode ser? Pode ser. Rapaziada, quero agradecer muito. Pô, cara. Um papo muito bom. Muito a ganhar. Muito a aprender. Viajar é muito bom. Infelizmente, a gente não tem a possibilidade de viajar pra Síria. Mas tinha um pouquinho da Síria aqui no nosso programa hoje. Agradeço muito, irmão. Agradeço muito você dedicar esse tempo a vir falar com a gente aqui, cara. Eu espero tudo de bom pra você. Espero que você consiga a tua licença, que é o que vai te... Te... Te dar um... Um plus a mais no início, né? Porque eu tenho certeza que você é um cara novo. Muito obrigado. E você é um cara que vai muito longe. Muito obrigado. Você é um cara muito inteligente. E tem muito a crescer. E essa é uma fase difícil, mas que vai passar. Eu... Na minha religião aqui, eu espero que... Que Deus te abençoe. Na sua... Também que Deus te abençoe. Abençoe você também. A família de você também. Espero... Espero que você vai chegar onde você quiser também. Vai fazer seus sonhos. E... Você consiga trazer a tua galera pra cá. Amém. Vai dar tudo certo. Isso que tu querendo. É. Boa noite, galera. Fica com Deus. E... E... Como é? Ah, legal. Pô, brigadão. Valeu, galera. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço, Bruno. Valeu. Um abraço, Bruno. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.